Eu estou muito feliz. Vamos tocar o Atacocole. Vibra o meu coração. Felicidade e gratidão. Eu não posso estar tarde já, são umas 8 horas. Mas bem, aqui está a minha cabaça. Lembrando, esse aqui é um novo modelo com argola de madeira, tá vendo? Para segurar e transportar. Toda orgânica. 100% biodegradável. E aqui ó, cabacinha. Coloca a cabaça no congelador. Coloca a cabaça na geladeira. Eu coloquei romã. Coloquei café. Coloquei água, chá, canela, amburana, maracujá. Tudo, tudo. Você pode usar canela. Mel, rapadura. Só não coloca açúcar, não. Falou? Então, essa é a sabedoria da cabaça. Essa é a medicina da cabaça. Uma tecnologia 100% natural, ecológica. Lagenaria Ciceraria. Lagenaria Ciceraria. Guarre, totamo, calabaza, cabaça. Tchau. 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 Tchau.